As investigações começaram em julho de 2018, depois que foi identificada a atuação de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas em Caruaru e São Caetano. Por isso, a operação foi denominada Raposa. Foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Entre os presos, seis mulheres e quatro homens. A movimentação foi intensa durante toda a manhã na sede da Polícia Federal em Caruaru. As mulheres foram presas e trazidas para cá. Uma mulher e dois homens ainda estão furagidos. Os quatro homens que fazem parte da organização criminosa já estão presos desde o ano passado, quando as investigações começaram. Mas mesmo de dentro das unidades prisionais, eles continuavam comandando o tráfico de drogas aqui fora, com a ajuda das mulheres, companheiras deles. Elas é que estavam gerenciando tudo aqui. As mulheres são companheiras ou parentes, irmãs, mas na sua maioria são companheiras dos líderes que foram presos. Então, como eles ficaram inviabilizados de realizar o tráfico fora, eles usaram as companheiras para auxiliar na quadrilha, com as ações da quadrilha. Então, cabia a eles a negociação da compra da droga e cabia as companheiras, que se encontravam soltas, confirmar a droga, a qualidade da droga e dar o sinal para que fossem feitos os pagamentos. Os mandados foram cumpridos na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e desembargador Ínio Pessoa, em Limoeiro. Todos serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. As penas variam de 5 a 20 anos. Pelas investigações, a maioria são moradores de São Caetano e era lá onde a droga chegava para ser distribuída. O que a gente percebeu foi que o fato de eles serem residentes no município de São Caetano fazia com que lá fosse a base de recebimento do entorpecente. A gente ainda está, a investigação ainda está em curso, a gente está rastreando de onde vem a origem dessa droga, mas a gente sabe que ela aportava em São Caetano e de São Caetano eles faziam a distribuição especificamente aqui para o município de Caruaru.